Música A terça-feira será de muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas no céu do Rio Grande. O sol aparece em curtos períodos do dia no centro e no oeste e predomina no leste e na serra. Apesar disso, as temperaturas não terão grandes diferenças entre as regiões e a tarde tende a ser quente. Em Porto Alegre, a mínima foi de 18 graus esta manhã e a máxima chega a 30 graus. Em Santa Maria, a sensação térmica próxima da região metropolitana, com mínima em 17 e máxima de 29. Em Erechim, termômetros variando entre 13 e 27 graus. Música As obras começaram em outubro de 2014 e a previsão de entrega era setembro de 2017. No entanto, a falta de repasses financeiros pelo governo federal atrasou a execução dos trabalhos. A estrutura terá 12,3 quilômetros de extensão e 28 metros de largura, em pista dupla, com duas faixas de tráfego em cada sentido. Outras etapas da construção estão avançadas. A interseção da freeway está com 83% de conclusão. Os vãos centrais da ponte estão 75% finalizados e a elevada, pesada e leve, 94% pronta. Para concluir a obra em 2019, o DENIT ainda precisa de um investimento de mais de 100 milhões de reais. Legenda Adriana Zanotto